E no vídeo mais esperado do canal, eu vou mostrar para vocês como criar um portal de delivery. Fala, techers! Hoje, nós vamos ver um portal de delivery que tem o WordPress como base. O que nós vamos utilizar é um plugin chamado RestroPress, que é gratuito e tudo nele foi pensado para um portal de venda direta, onde o seu cliente entra, escolhe ali o produto ou os produtos e você entrega na casa dele. Ele tem todas essas ferramentas. Eu falei que ia mostrar esse tipo de portal no Drupal, só que eu vi que aquele modelo que eu mostrei no vídeo, que eu apresentei o Drupal, não está legal, não está atualizado e tem um monte de bugs. E agora no RestroPress está tudo redondinho, está tudo funcionando. E como ele é grátis, eu resolvi trazer aqui e atualizar este conteúdo de delivery. Vamos deixar o Drupal de lado e vamos para o WordPress, que eu acho que é a plataforma que muita gente utiliza, inclusive você aí do outro lado. Outra coisa que é importante frisar é que este vídeo ficou muito grande, então eu separei ele em dois episódios. O primeiro sai hoje, quarta-feira, e o segundo sai quarta-feira da próxima semana. Mas no domingo ele já estará disponível para os membros do canal. Então é um jeito de eu testar este recurso de membros e ver se ele vale realmente a pena. Então se você ainda não é membro, clica aí embaixo, se torne membro, e vamos descobrir juntos se esse modelo é interessante para vocês e também para o canal. E nesse primeiro episódio eu vou mostrar aonde você encontra o RestroPress, como você baixa, como você faz as configurações principais para já deixar ali o site pronto. E na quarta-feira que vem, ou no segundo vídeo, ou no domingo para os membros, eu vou mostrar como você configura o PayPal, como você configura a parte de logística, porque para vender delivery, para você ter um portal de delivery, você tem que ter uma área de atuação. Você não pode estar aqui em Bauru e vender para uma pessoa que está lá em São Paulo, na capital. Não faz sentido nenhum. Então tem como configurar isso e eu vou mostrar no segundo episódio toda essa parte mais chata ou mais demorada. Eu achei que dessa forma fica um conteúdo muito mais completo para vocês. Olha só, estou usando um chroma aqui, então eu estou transparente, né? Aqui atrás ele está transparente. Eu quero saber de vocês se é um modelo legal para eu adotar nos próximos vídeos. Então me ajuda aí, deixa nos comentários se você gostou, que desta forma eu não tiro nada da tela, vocês conseguem ver exatamente o que eu estou vendo. E para saber se fica legal esse modelo, deixa aí nos comentários, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o site do WordPress, então ele já está instalado, já está rodando. E para ter o RestroPress aqui, a gente precisa mexer em algumas coisinhas para deixar ele melhor. Só que antes eu quero mostrar para vocês o site oficial do plugin. Então aqui você vai encontrar todas as informações de como criar o seu delivery. Lógico que eu vou mostrar isso para vocês também, mas é legal depois acessar o site oficial do plugin, da ferramenta, porque você encontra um monte de informações. Então de repente, se você ficar na dúvida de algo que eu não comentei nos dois episódios, você vai encontrar aqui com toda certeza. Voltando para o nosso site WordPress, eu quero só fazer umas configurações simples aqui antes da gente instalar o plugin. E a mais importante, a principal, são os links permanentes, que é onde você deixa a URL com o nome completo ou do seu post, se for só um site WordPress, ou nesse caso, o seu produto, porque fica mais fácil para indexar no Google. Então eu recomendo que você entre em links permanentes e depois clique em nome do post. E vai ficar o seu site, o seu domínio, barra, nome da comida, pizza 1, pizza 2, enfim, é ali que você vê isso. Só clicar em salvar. E vou também mudar o formato da data. Vou colocar dia, mês e ano, acho que fica mais fácil. Outra coisa que é importante é quando a sua semana começa. Seu restaurante começa a vender quando? No domingo ou só na terça? É legal que você também configure aqui de acordo com as suas vendas ou de acordo com o que você vai vender aí ou como você vai vender. A parte aqui das configurações do WordPress, basicamente, são essas. A gente não precisa alterar nada, a não ser aqui em leitura daqui a pouquinho, porque nós vamos deixar a página principal do nosso portal sendo a relação dos produtos que a gente tem. Só que para isso a gente precisa instalar primeiro o plugin. Agora é só ir em plugins, adicionar novo. Aqui na pesquisa você vai digitar resto, press, e vai trazer para você o plugin. Aí é só clicar em instalar agora, é só clicar em ativar. Fez isso, ele vai criar algumas páginas, vai criar dois menus aqui para você poder gerenciar a sua loja, o seu delivery ou o seu restaurante. O primeiro menu é o RestroPress, que é onde você configura o plugin. Então você tem como verificar as ordens. As ordens são os pedidos, então você tem um controle desses pedidos aqui. Inclusive pode filtrar por gateway de pagamento. Você consegue ver quem pagou pelo PayPal, você consegue ver quem pagou em dinheiro ou pela Amazon. Então ele tem já esses padrões aqui, que eu vou mostrar já já onde você configura. Você também tem a parte de Customers, que são os seus clientes. Então é os cadastros de quem comprou ou está comprando o seu delivery. Você também tem o controle de códigos de desconto. Você pode criar cupons de desconto e distribuir para os seus clientes, para fidelizar mesmo. Então acho que é legal ter uma ferramenta como essa. Você tem os relatórios. Aí você tem relatórios completos de acesso, de venda, qual produto vendeu, quanto você ganhou. Você tem esse filtro que você consegue ver praticamente qualquer coisa aí na loja. Quanto vendeu, quanto faturou, quem comprou mais, que produto vendeu mais. E depois você pode exportar isso para um CSV e trabalhar lá no Excel da forma que você quiser. Nas configurações, nos settings, é onde você define algumas coisas bem importantes. Essa parte de configurações vai ficar para o vídeo 2. Em tools ou ferramentas, você tem uma parte aqui onde você faz o controle de e-mails banidos. Então você pode ter contas que você não quer que acesse a sua loja ou seu delivery. Sei lá, porque está flodando ou porque está fazendo alguma coisa errada. Então você tem esse controle aqui. In system info é uma visão ampla do seu servidor. Onde o seu delivery está hospedado, qual o tipo de banco que ele usa. Então são informações bem importantes para você dar a manutenção ali da plataforma. Aqui no importar e exportar, eu acho sensacional. Porque você consegue importar para dentro da sua loja de delivery informações de pagamentos. De repente você está trazendo isso de algum outro lugar ou de alguma outra plataforma que você usa. Você já deixa aqui dentro também para manter o relatório consolidado. E você tem a parte de exportar. Você consegue exportar todas as configurações que você realizar também clicando em um único botão. E você tem também como importar as configurações. Aí depende, você está em um outro servidor, em um outro provedor. Daí você quer trazer para cá, você já tem uma ferramenta para fazer isso. E aqui em extensões é onde a gente descobre que não existe almoço grátis. Porque tem vários recursos do RestroPress que são pagos, como eu falei na introdução. Então você encontra aqui as coisas que são realmente pagas. Se você quiser usar, tem que comprar. Os preços não são altos, mas como o nosso dólar está lá na casa do chapéu, pode ser que fique um pouquinho pesado, um pouquinho salgado. Mas também você não precisa dessas extensões para usar o plugin. Pode ficar tranquilo. Lógico que se você quiser integrar a uma impressora, por exemplo, as ordens, os pedidos, aí você tem que comprar esse plugin. É legal depois também que você acesse aqui, veja com calma. E daí, se tiver uma extensão aqui que vocês achem que é importantíssima e faz toda a diferença, deixa nos comentários que eu vou entrar em contato com os desenvolvedores oficiais e vou tentar um cupom de desconto exclusivo para você, stackers. E agora a gente chegou no menu que é muito importante, que é onde você administra os seus produtos, as comidas ou qualquer coisa que você vai vender aí no seu delivery. Lógico que o RestroPress foca muito em comida, em bebida e derivados, mas você pode dar uma adaptada ali no conteúdo, no texto, para vender qualquer coisa. Mas lógico, o foco dele é vender comida. Então você ainda tem aqui como ver todos os produtos cadastrados ou todos os pratos. Você tem como adicionar um novo. Você tem como criar categorias. De repente você põe bebidas, comidas, massas, enfim, você cria o seu menu, o seu cardápio. Você também pode cadastrar os adicionais. De repente, ah, eu quero mais maionese, eu quero mais ketchup. Então tem um menuzinho aqui só para você fazer isso. Tem também as tags aí, que são as tags para a pessoa encontrar mais facilmente o que ela está buscando, o que ela está procurando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma categoria, só para a gente ver ele funcionando, e vou chamar ela de massas. Eu vou pôr massas, o slug ela vai criar depois sozinho. E aqui a descrição eu posso pôr aqui, você encontra a melhor massa da web. Olha só que propaganda, tem que ser macarone bem diferentão mesmo, né? Então eu vou lá, criei a minha categoria, está aqui, bonito, lindo. Agora eu posso criar o meu primeiro produto. Então eu vou pôr aqui, ó, macarone pene, sei lá, né? Aqui eu posso pôr a descrição, então a descrição do meu macarone, blá, blá, blá. Aqui eu vou pôr o preço dele, então eu vou falar que ele está na promoção. É R$10,00, né? Está em dólar aí, tá? Depois a gente vai mudar isso no vídeo 2. Aqui se você quiser usar um resumo, e aqui se você quiser colocar um outro autor, uma outra pessoa responsável pela categoria ali, pelo cadastro do produto. De repente não deixa de mim, deixa o nome do site que faz muito mais sentido, e é mais legal para o cliente também. A categoria vai ser massa, né? Não tem como a gente fugir disso. A tag eu vou pôr pene. Pene com dois Ns, né? Acho que é, hein? É belo italiano, né? Belo neto de italiano que eu sou, né? Então vai ter pene com um N e com dois Ns. Pronto. E aqui é a imagem da nossa comida ali, do nosso prato. É legal você subir várias imagens, porque isso ajuda o cara a escolher. Eu vou fazer o upload aqui de uma imagem que eu já deixei no meu computador, lá na pastinha projetos, que é do nosso pene, que não é pene, né? É um macarrão mesmo. Não, tem um nome esse macarrão, também não sei. Mas, ó, italiano falsificado. Tá lá, subi lá o meu macarrone. Agora eu publico o meu produto. E aí eu já tenho como visualizar este produto. Só que olha só que coisa, né? Se eu for lá no site e for ver aqui, ó, não tem. Minha home tá super feia, tá limpa. Aí eu tenho que vir aqui no menuzinho pra ver o meu macarrone, aonde eu posso adicionar ele para fazer a compra. E aí, ó, essa questão de selecionar o tempo de delivery, isso aqui tudo, vai ver, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo 2. E tem a opção também de buscar, né? De você ir lá e pegar no restaurante o prato. Eu compro online, pago online e retiro na loja, retiro no restaurante. Então, como eu falei, ó, nossa home tá super feia. Então agora vem uma parte que eu falei lá no início dessa parte do vídeo, que é configurar uma página inicial do nosso restaurante aqui, da nossa loja. Então eu vou vir em configurações, leitura. Aqui eu vou selecionar uma página estática e vou pegar, ó, a de food items ou dos itens que eu tenho no meu restaurante pra vender. Salvo. Vou lá na home. Atualizo. E, ó, já aparece aqui. E o menu aqui, ele montou automaticamente. Então ele tá em inglês, tá? A gente pode mudar isso também, tá? Então a gente pode vir aqui na administração do WordPress, aparência, menus. A gente tem que criar um menu novo, então eu vou chamar ele de top, né? Que é o menu de cima lá. Então ele é o menu superior. E vou definir os itens que eu quero aqui. Então eu quero, sim, que ele me mostre os meus produtos. Eu quero, sim, que ele me mostre a relação dos produtos que eu tenho, mesmo eu já tendo uma home, eu posso pôr esta opção, esta opção, esta opção, esta opção e esta opção. Adiciono o menu. Aqui, em vez de aparecer food items, eu vou falar que é a minha home, né? Pra ficar legal, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito escrita. Checkout pode ficar. Aqui é um submenu, né? Então aqui você pode pôr confirmação, né? Confirmação. E nos outros, você vai mudando. Então aqui, pedidos, né? E aqui, se falhou. Esse menu aqui, depois eu vou falar um pouquinho melhor dele, ele é bem importante. É quando falha a transação. Quando você tenta passar o seu cartão de crédito lá no PayPal, ele retorna erro. Então isso aqui é bem importante. Depois a gente vai mexer mais nisso no segundo vídeo. Mas o legal é que eu vou continuar daqui, tá? Então se você chegou até aqui, pode ficar tranquilo que você vai ver isso. Daí você define aonde você quer que ele apareça. Então você pode deixar ele na parte de menu social. De repente você quer ter aqui as suas redes sociais, né? Então é importante que você não use o menu social. Mas você pode pôr, pra ele usar o menu horizontal para desktop. E depois você pode também dizer que ele é o menu para dispositivos móveis. Então nessas duas posições, eu acho que aqui esse exemplo que a gente está fazendo já funciona. Eu atualizo e tá lá, home, checkout. Que tem os pedidos, que tem a confirmação, que tem a página de erro. Lógico que não vai aparecer nada aqui. Eu não fiz um pedido ainda, né? Eu não comprei nada ainda. Então por isso que ele não tem. Isso aqui só vai funcionar depois, quando eu mostrar para vocês como configurar o meio de pagamento. E também como configurar um meio de pagamento de teste. Onde ele simula toda a vida útil ali do pedido. Então desde a hora que o cliente escolheu a comida. Falou a quantidade, fez o pagamento e retornou com sucesso. Ele já tem essa ferramenta aqui também. Por isso que é legal. Mas tá aqui o RestroPress rodando. Que lindão. E não tão lindão assim, né? Mas ó, tem as categorias. Daí ele mostra apenas o que tá naquela categoria. Daí o cliente já pode adicionar. Tudo, né? Esse ciclo todo. Desde o momento que o seu cliente acessa o site e faz o pedido e paga. Nós vamos ver no segundo episódio. Muito bom, hein, Tecker? Olha só como ficou fácil criar um portal ou uma central de delivery. Onde você vende seus produtos, aí suas comidas e entrega direto para o cliente. Como eu falei, a segunda parte entra no ar para todo mundo na quarta-feira. Mas para quem é membro do canal, domingo já estará publicado. Então vamos ver se esse modelo vocês gostam. E se você ainda não é membro e pode ser um membro do TecZoom. É um botãozinho aí embaixo, seja membro. Quem sabe é uma forma da gente fazer o canal crescer e ainda levar conteúdos cada vez melhores para os Teckers. E para aqueles que apoiam o canal, acaba recebendo antes. Mas lembrando, é tudo de graça. Se não quiser ser membro, não tem problema. Você vai pegar esse vídeo na quarta-feira. Três dias depois do pessoal que é membro. Mas fica tranquilo que nunca vou cobrar pelo conteúdo. Vai ser sempre free, vai ser sempre grátis. Porque essa é a ideia do TecZoom. Mas eu também, para manter toda essa estrutura, para ir atrás das coisas para vocês e tudo mais. Eu preciso de tempo, preciso de dinheiro. Então por isso que eu achei legal ativar os membros. Para ver se fica legal também para todo mundo, beleza? Então é isso aí, Teckers. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Além de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma